Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá legal, agora eu vou plantar naquelas festinhas e eu quase sendo perda da criançada do mundo. Um caminhão que transporta carros para navios. Bom, onde você estava enquanto acontecia tudo isso, número 3? Meu nome é Ukibe e eu estava seguindo o caminhão num daqueles veículos perigosos que transportava a nossa turma. E o tonto do meu marido... Eu não... Onde eu estava? O que é isso? O que é isso? Não, problema resolvido. Acelera, Jets. Então, pegaram eles, número 4? Bom, eles estavam em alta velocidade. É claro que nem se compara ao carro que eu estou usando atualmente. Mas, eles estavam com o pé na tábua. Número 2, precisa cuidar da ponte bem à frente. Certo, número 1. A ponte de Londres está caído. Apeçou! 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 E apeçou! Apeçou! O que eles estão fazendo? Não estão diminuindo! Não! Então eles fugiram? Você precisaria ser maluco para achar isso! Ha! Sacou? Maluco? Beleza! Eles fugiram num avião! Tá bom! Muito engraçado! Então o que aconteceu depois? Bom, foi quando a número 362 apareceu! Número 1! Como vocês deixaram aquela mulecada fugir? Pode deixar, senhor! Nós vamos pecar-los! Vamos, turma! Não! Podem esquecer! Mas e quanto ao bolo? Olha, eu acho que essa é a hora de tirar vocês do caso! O quê? O meu setor sempre foi encarregado de roubar o bolo daquela mulecada idiota! E é o seu setor que sempre o perde! Quer dizer, vocês palhaços já roubaram o bolo inteiro? Ora, claro! Puxa, número 1! O número 363 tinha toda razão! Nós nunca recuperamos o bolo inteirinho! Uma vez sim! Jura? Eu não me lembro! Hum, deixa eu ver... Deixa eu ver... No meu segundo ano de medicina! Em Harvard! Então, o que... O quê? O que aconteceu depois? Bom, basta dizer que o pai não gostou da nossa presença na casa dele! Eu não gostei da presença de vocês na minha casa! Cá! Eu vou ter que reformar o peso! Cá! O que é isso? Nossa, é o baratuma, pai! O que é isso? É o nome que eu te mandava o braço pra lá, já que tá! Vamos, agora! Agora! Peguei! O bolo é meu! O que você acha disso, número 1? Sou o futuro da turma do barco, não você! Sua coisa te muda! Me solta! E a turma vai dizer, eu quero o autógrafo do 360 e fechado do seu! Porque eu sou muito competente! Cuidado! Turma do bairro, todos a postos! Cinco! Quatro! Dez! Vou deixar! Eles ainda não têm o subsete pra ganhar! E reviravolta, Nick! O número 1 deu a volta por cima! E podem aumentar a minha população! É o castigo do barco! E vale mais de trocentos milhões de pontos! E o número 1 assume a liderança! E dá isso aqui! Eu quero repetir naquela dose! Passa o depósito aqui! Onde estamos? O bolo é tão lindo! Aquilo não é o bolo! Isto é! É meio pequeno! Mas pode ser o melhor que eles fizeram! Mas se isso é o bolo, então o que é aquilo? Não tá vendo que é uma espaçonave? Vem logo! Não temos muito tempo! Tempo? Tempo pra quê? Meus parabéns, número 1! Passa bonito, senhor! É boa sorte, número 1! Sabia que o senhor daria... Boa sorte, senhor! Número 74.239! Você pode me explicar o que está acontecendo aqui, por favor? Será que ainda não entendeu? Você foi escolhido para entrar para a turma do bairro Galáctica! Só um garoto de cada planeta é escolhido! E é você! Vai partir imediatamente! Partir? Mas... Ei, peraí! Pra... Pra onde é que eu vou? Pro espaço! Você não acha que a tiraninha adulta tem que ser combatida só na Terra? Acha? Sabia que em alguns planetas as crianças têm 37 pais ao invés de só 2? Mas por que precisam de mim? Nunca estive em outro planeta! Mas só que o lance é a sua experiência! Precisamos de garotos como você para nos ajudar a aprender sobre planetas que já foram infectados! Infectados? O que é? Ei? Pela idade adulta... Não! Não? A triste verdade, Nico, é que a idade adulta é uma doença que barre o universo num ritmo alarmante! Sem operadores galácticos, mais e mais planetas onde as crianças governam vão cair! Se participar, não estará salvando uma vizinhança ou mesmo um planeta da tiraninha adulta! Estará salvando o universo! Não! Eu compreendo! Só me diz quando é que eu vou voltar! Voltar? Ah, você não vai voltar mais não, filho! O quê? Mas e a minha família? E os meus amigos? Os seus amigos não podem saber! Sei que é dureza, mas os terráqueos não estão prontos para saber sobre a luta galáctica contra a idade adulta! Se você honra o combate dos seus amigos, você vai fazer esse sacrifício! Mas, quanto é seu amor? Eu só quero me despedir deles, por favor! Está bem! É, foi mal, desculpa! Desculpa! Mas, não demore! Como é bom ver vocês, turma! Mas como foi que vocês me encontraram? Ainda bem que você não pôde plantar aquele rastreador na molecada, não é não? Senão, a gente não chegaria a tempo de se despedir! Como é que vocês sabiam que eu ia partir? É, pois é! Os cientistas não sabem guardar segredos entre si! Então, eu trouxe algumas coisas para a sua viagem! Tudo que é essencial! Vários gipis, duas caixas de balas de chiclete, algumas ferramentas que eu andei desenvolvendo... Devem ser obsoletas comparadas às ferramentas da tuba galáctica, mas nunca se sabe! Eu sei que suas invenções serão melhores, Horácio! Queria que a gente fosse com você! Tudo vai ser novidade e empolgante para você! E tudo aqui vai ficar na mesma! Só que não teremos você! Eu estarei com vocês! Mesmo a trilhões de quilômetros de distância! Adeus, velho amigo! Boa sorte, nego! Ei! O que nós vamos fazer amanhã, número um? Ah! Eu não estarei mais aqui, número três! Ah! Então, o que vamos fazer depois de amanhã? Ah! Eu vou explicar o que... Ah! Eu sei que você vai partir, seu bobo! Por acaso você pensa que eu sou uma cabeça de vento? De maneira alguma! Vamos sentir muita saudade, número um! Também vou sentir saudade, o Kibe! Então, é o fim, não é? Vai nos abandonar! Maurício, não é bem assim! É, eu sei, eu sei! Você tem que salvar a criançada no espaço, no Canadá, eu sei lá! Mas e a sua turma aqui na Terra? Também precisamos de você! Acho que a turma do bairro pensa que precisa mais de mim por lá! Tá! Se precisar de ajuda, é só ligar, tá? Saiba que a gente vai voando! Claro que eu sei! Tenha juízo, ouviu? Tá! Até mais! Olha pra você, o melhor operador no planeta! E pensar que tive que te convencer a não desistir hoje cedo! Se não fosse você, eu não estaria na turma do bairro pra começar! Se não lembrarem nada sobre o tempo que passamos juntos, serão crianças de coração, tá? Então, quem toca aqui? 5, 4, 3, 2, 1... Turma do bairro! Adeus! Niko Uno, eu já tô cheio das suas brincadeiras, seu cúri! Me devolva meu cachorro! E aquela foi a última vez que vimos o Número 1. Nós sentimos muita falta dele, mas acho que o Maurício sofreu mais. É! É verdade! E será que dá pra abraçar a sua mulher, não a minha? Você não é a Aby! E eu só me lembro disso. Eu estou começando a ficar confusa de novo. Mas eu espero ter ajudado a esclarecer as coisas. Oh, você me ajudou, é claro. Agora eu sei onde está o Número 1! Transmissão interrompida. Pai! Alô! É! Nós falamos tudo o que ele queria ouvir. A gente se encontra na base lunar. Ah! E Número 1! Bem-vindo de volta! Fim de transmissão. Elenco. Hércules Fernandes. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É isso que eu estou fazendo? Eu vim aqui para dizer a você. Fim de escola, né? É, eu vou dois meses mais tarde porque eu estou em R.A. E em soccer, debate camp, student government. É, eu não vi você toda a summer. Eu tenho sido muito bem. Você sabe, Belgeet disse algo engraçado. Ele disse que você tinha um crush em mim na grade de escola. Oh, sim. Eu tinha um grande crush em você. Bom, eu não sabia. Eu acho que eu estava sendo tão óbvio. Absolutamente, Clutes. Desculpe. Eu meio que desculpe quando nós chegamos em high school. Sim. Eu acho que é quando eu comecei a coisa para você. Bem, isso é um tempo difícil. Sim. Você está indo para a escola. Estou em casa. Estou decidindo onde você está indo ainda? Você sabe o que? Eu só fiz. Oh. Ei, o que é? Oh, sinto. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu acho que eu vou ver em dois meses. Sim. Sim, você vai. É sobre o tempo. Nós estamos tentando de se juntar todos os dias. Vocês são o melhor. Então, o que eu me desculpe? É como se o amor de vocês tínhamos em frente. Sim, eu me desculpei. Eu vou me desculpe vocês. Sim, eu me desculpei. I've waited this long. So, try State-State, huh? Good choice. Hey, Ferbs, you ready? Hi, Phineas. Hi, Nessa. Where are you guys going? Oh, Ferb's taking me out for Ukrainian food. Can we drop you anywhere? Hmm, as a matter of fact. Phineas? What are you doing? This. I never knew she had a thing for him. Seriously? Nah, I'm just messing with you. Everyone knew. Wow. That was worth the wait. Yes. Yes, it was. I can't believe it. It seems like only yesterday we were drawing our first doodles of these kids. I know, it's a sweet episode, but it's really, it's just a cartoon. Why? You want things to be great? You know, I got a thing. I'm going to... You're growing up. You're growing up. You're growing up. Heck of it. Eeny. Meeny. Meeny. You... Wait! Eh? I surrender. Good choice. Don't do it, Ford. It'll destroy the universe. It's the only way. Oh, even when you're about to die, you Pines twins just can't get along. My only condition is that you let my brother and the kids go. Fine. No, Griggle Ford. Don't trust him. It's a deal. Deal, deal, deal. Oh, I'm here. I'm finally here. Look at this place. A perfect, calm, orderly void. Got to hand it to you, Ford. You really know how to clear your... What? Heh heh. Do a pretty good impression of my brother, don't I? Switch clothes and no one can tell us apart. Welcome to my mind. Surprised he didn't recognize me. What? The deal's off! What the... No, 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 no! Oh, yeah. You're going down, Bill. You're getting erased. Memory gun. Pretty clever, huh? You idiot! Don't you realize you're destroying your own mind, too? It's not like I was using this space so much anyway. Let me out of here! Let me... Why isn't this working? Hey, look at me. Turn around and look at me, you one-eyed demon. You're a real wise guy, but you made one fatal mistake. You messed with my family. You're making a mistake. I'll give you anything. Money, fame, riches, infinite power, your own galaxy. Please, no! What's happening to me? You're always going to be on the way! Ew! Ew! F... F... I'm a child! Stanley! Man. Me... My... That's not backed me! Maybe. I... I'm a child. I guess I was good for some, after all. Well... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.